Com o trailer de Godzilla vs Kong, o assunto do Monstro Verso voltou a todo vapor Monstro Verso é um universo compartilhado cheio de monstros, cheio de monstros gigantes outra citação do que é só Godzilla e King Kong Você conhece todos os monstros já confirmados nesse universo compartilhado? Um maior que o outro, um mais bestial que o outro? Vamos ver sua cor nesse vídeo Ei Nerd Trunks, Peter aqui Esse filme do Godzilla vs Kong, galera, é muito mais do que um terceiro filme de uma trilogia até uma continuação dele da caveira, é muito mais do que isso Ele é só mais um filme desse universo compartilhado que a Legendary está criando Realmente é uma coisa muito grande, galera, dá muito plano para a manga É para bater de frente com o UCM Os caras estão apostando alto nisso E se a gente considerar que até agora foram lançados só 4 filmes desse universo Eu diria até que se a gente comparar com os primeiros 4 filmes do UCM O Monstro Verso está até em vantagem, ok? Mas quantos desses monstros a gente já tem confirmado para aparecer em futuros filmes? E quantos já apareceram, tá? É o que a gente vai ver agora, vou conversar com vocês isso Mas não sem monstro do seu like Porque o like é impressionante, a tua inscrição é um monstro Você faz parte desse universo compartilhado do Ei Nerd? Comunidade, a maior comunidade nerdística do Brasil É bom demais saber que você está junto com a gente nessa jornada há 7 anos Obrigado de coração por isso, vamos lá Começando a lista com 1, MUTO Na verdade o MUTO não é exatamente um monstro Mas sim uma espécie E esse nome é a sigla de Organismo Massivo Terrestre Não Identificado Um par desses monstros apareceu no filme Godzilla de 2014 E eles basicamente se alimentam de usinas nucleares Uma característica muito comum dos MUTOs É que eles são bastante sociais e apegados aos filhotes Isso a gente pode até ver bem na forma como um MUTO se relaciona com o outro Praticamente trocando carinhos, né? Também dá até para perceber isso na cena em que a comé deles é destruída por uma explosão A gente quase sente dor da mamãe MUTO 2, LAGARTOS CAVEIRA Outro grupo de monstros que age em bando Eles são os lagartos com ossos expostos Que saem de dentro das cavernas subterrâneas da ilha da caveira E eles são os predadores mais temidos de toda a ilha, tá? Dentro da ilha, o Kong era o único ser, né? Que conseguia impedir uma invasão em massa desses bichos Pra vocês terem uma pequena ideia O macho alfa desse lagarto foi o responsável por matar os pais do Kong Que por sinal os esqueletos dele estão no cemitério até hoje 3, MOTRA MOTRA é um monstro clássico de propriedade da torre que já encarou e se aliou ao Godzilla várias vezes E nesse monstro verso da Legendary, ele tá lá, ele tá lá presente Bom, quer dizer, tava, né? Porque morreu em Godzilla Rei dos Monstros Na verdade não é ele, né? É ela, né? Ela se trata de uma mariposa gigante E sim, a palavra é essa, mariposa e não borboleta, tá? Tanto que mariposa em inglês é MOTRA E daí vem o nome MOTRA Ela tem a capacidade de lançar um tipo de teia bastante grudenta Além de garras afiadas e um baita de um ferrão parecido com o de uma abelha 4, RODAN Esse é outro inimigo antigo do Godzilla Que também deu as caras no filme Godzilla Rei dos Monstros, tá? Resumindo bastante Ele é basicamente um terossauro gigante Bem maior do que a MOTRA e ele possui asas flamejantes Na verdade as asas dele não tão pegando fogo, tá? Essas chamas servem como turbinos pra ele pegar mais velocidade Mas uma coisa bastante curiosa É que quando o Godzilla vence o King Ghidorah na luta final O Rodan se curva perante o Godzilla Reconhecendo ele como o verdadeiro rei dos monstros O maluco é brabo PORRA 5, King Ghidorah Sim, ele mesmo, galera O maior inimigo do Godzilla de todos os tempos Originalmente ele, né? O King Ghidorah não era um Kaiju, né? Era um mundo gigante Ele era considerado um Kaiju Mas sim um alienígena que devastou a população E devastou o planeta Vênus E depois foi pra Terra Pra fazer a mesma coisa Mas o coitado não contava com a astúcia do Godzilla Eu acho que a Legendéria até podia aproveitar essa origem alienígena Pra expandir mais o monstro verso Mas eu acho até que eles foram bastante sábios Em tratar o King Ghidorah como mais um monstro terrestre E assim ajudar a construir toda essa mitologia 6, com... Esse aí dispensa o comentário Deixa eu apresentar ele O cara de caixa que é grossa Que é o mais curto Quem que não gosta dele? Ele é o rei da Ilha da Caveira E provavelmente é o único Kaiju mamífero Acho que é o único, né? Você já viu algum outro? Não, né? Tá certo que a Ilha da Caveira tem alguns búfalos Mas eles são realmente bem pequenos comparados ao Kong Então pensando em Kaiju seriam o Kong do único mamífero Então eu nem considero esses búfalos como Kaiju, tu concorda? Ele é o único membro vivo da espécie dele E agora ele tem tudo pra construir uma rivalidade com o Godzilla Que vai esperar até mesmo a rivalidade com o King Ghidorah E vale lembrar que embora o Kong seja realmente um animal brutalmente forte Ele é de longe o Kaiju mais inteligente de todos Até pelo fato de ser um primata, né? 7, Godzilla Esse é o próprio rei dos monstros Deus dos monstros, Godzilla Ao menos até acontecer a luta entre ele e o Kong, né? Porque só depois disso a gente vai realmente saber Quem que vai ficar com a coroa de rei Ele é basicamente um Mickey Mouse do Monstro Verso É o mascote, é o símbolo do Monstro Verso Essa versão do Godzilla apresentada no filme Godzilla de 2014 E o Godzilla Rei dos Monstros Era a maior versão de todas até um tempo atrás E o visual dele ainda foi usado pra criarem o Godzilla Earth, né? Do anime do Netflix Que por sinal é o maior Godzilla de toda a história A ideia por trás do Godzilla surgiu da frase que o hominante Yamamoto disse Depois do Japão atacar a base naval de Pearl Harbor Durante a Segunda Guerra Mundial E essa frase foi o seguinte, abre aspas Temo que tenhamos acordado um gigante adormecido E enchido-o de determinação Fecha aspas E o resultado disso todo mundo sabe, né? As bombas nucleares foram lançadas na cidade de Hiroshima e Nagasaki Então o Godzilla surgiu no Japão como A materialização física do medo que o povo japonês tinha de um ataque nuclear dos Estados Unidos E por mais que esse Godzilla do Monstro Verso não tenha essa ligação com a origem da mutação gerada por testes nucleares Ainda assim não tiraram a questão nuclear dele Porque no filme de 2014 foi revelado que os testes nucleares dos Estados Unidos e da União Soviética Durante lá a Guerra Fria não eram testes de coisa nenhuma Eram os dois exércitos tentando eliminar o Godzilla com armamento nuclear Essa sacada foi genial, tá? Esses foram os monstros já confirmados no Monstro Verso Mas é bom eu deixar bem claro pra vocês que no filme Godzilla Rei dos Monstros Eles confirmaram a existência de 17 Kaijuts Então pode esperar porque o Monstro Verso não vai acabar em Godzilla vs Kong Vai ter muito pano pra manga HBO Max tá vindo com tudo pra ter a tua assinatura Querem você E você? É time Kong ou time Godzilla? Tá torcendo pra quem? Comenta aqui embaixo Vou dar coração no meu time Vou fazer o que? Não vou dizer qual é Quero ver você acertar Se inscreve aqui, ativa o sininho, vamos conversar muito sobre isso Vamos aquecer essa hype que tem muita coisa Tem muita teoria chegando, muito vazamento Então você precisa ativar o sininho pra receber a notificação aí Pra você saber o próximo vídeo que vai sair Três vídeos por dia, você não pode ficar aqui fora, né? Valeu galera, brigadão, fui! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto